No comecinho para dar aquela tranquilidade Roubou bola ali o Everton Santos Tiago Neves estava pedindo, ele preferiu o toque mais atrás Aí a presença do Romeu, botou de novo atrás da meia Com camisa 10 do Fluminense, ele abre aqui na canhota É o Leandro, botou na área, essa bola ficou nas mãos do goleiro E o árbitro deu o pênalti Penalidade máxima para o Fluminense Foi derrubado dentro da área o atacante Everton Santos E vai pintar o cartão amarelo para o goleiro da equipe do Nacional da Paraíba, o Edson Chotou a bola para fora com raiva E por isso o árbitro Jefferson Schmidt de Santa Catarina Deu o cartão amarelo Olha só na repetição, na hora do cruzamento O árbitro viu a carga em cima do Everton Santos O senhor Jefferson Schmidt apontou o pênalti Bom lance que os jogadores do Nacional da Paraíba com certeza vão reclamar muito E continua ali cercando o árbitro Paulo César Ele estava de frente para o lance, né? Embora fora da área, ele estava de frente para o lance Houve o contato em cima do Everton Santos E ele aí foi e marcou o pênalti Preparado para a cobrança o Thiago Neves 23 anos de idade, pode abrir a contagem aqui no Maracanã É o Thiago Neves tentando buscar o primeiro gol do Fluminense Contra o Nacional da Paraíba Autorizou o árbitro É o Thiago Neves, ele bate com a perna esquerda Correu, bateu, é gol! Gol! Gol do Fluminense! Thiago Neves! Abre a contagem no Maracanã Bateu com categoria, goleiro num canto Ele buscou mais ali o lado esquerdo de quem cobra Faz 1 a 0 para o Fluminense Paulo César Fluminense nesses 13 minutos iniciais de jogo Fim. 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 Obrigado.